Olá, bom dia pra você, estamos de volta com informações sobre a viagem do presidente Michel Temer ao Chile. Ele embarcou hoje cedo para Santiago, onde irá se encontrar com o presidente chileno Sebastián Pinheira. Vamos ao vivo então a Santiago falar com o repórter Ney Pereira. Oi Ney, quais são as suas informações? Oi Renata, eu continuo aqui na Praça da Cidadania, no centro de Santiago, onde estão ocorrendo os preparativos para a chegada do presidente Michel Temer. Aqui na praça, a bandeira do Brasil já foi hasteada, o presidente vai fazer uma homenagem ao general Bernardo Urrigues, um dos heróis da independência do Chile. Bom, a previsão é de que o presidente chegue aqui a Santiago por volta das 11 horas da manhã, no horário local, meio-dia no horário de Brasília. Portanto, nós estamos com uma hora a menos em relação à capital federal do Brasil. Michel Temer e o presidente chileno Sebastián Pinheira vão assinar um acordo de livre comércio entre os dois países em áreas não tarifárias. Lembrando que as tarifas de importação e exportação entre Brasil e Chile já foram eliminadas desde 2014 por conta de um acordo com o Mercosul. Agora, os dois países querem ampliar as relações em áreas como serviços, telecomunicações, propriedade intelectual. Bom, e hoje o presidente Michel Temer publicou um artigo no jornal O Estado de São Paulo falando sobre esse acordo. E agora há pouco, o presidente comentou pelo Twitter também sobre o acordo. Segundo o presidente, trata-se do mais amplo acordo sobre questões regulatórias já firmado pelo Brasil. Lembrando que o Chile é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na América do Sul, atrás somente da Argentina. No ano passado, as trocas comerciais entre os dois países chegou a 8 bilhões e meio de dólares, um aumento de 22% em relação ao ano anterior. O Chile também, no Brasil, os investimentos chilenos externos no mundo são no Brasil, são mais de 35 bilhões de dólares. A expectativa é que, com a assinatura desse novo acordo, as relações comerciais entre os dois países se ampliem ainda mais. Volto com você, Renata. Obrigada, Ney, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E a NBR vai transmitir ao vivo a declaração dos dois presidentes direto do Chile, prevista para as duas da tarde, hora de Brasília. Todas as informações sobre a viagem do presidente Michel Temer você acompanha ao longo da nossa programação. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.